Mídias todas, né? Quando eu botei meu pé fora da Record, eu não tô brincando não, eu tava esperando o Uber pra ir pra casa, que eu já abri meu celular, já tinha matérias falando dela ter ficado ocupado aquele espaço que eu ocupava até então. Você diz do sábado? Do sábado, sim. Enfim, porque ela passou a dividir, do nada, eu fui avisada que ela ia dividir comigo. Eu falei, tá tudo bem. Eu sempre acho que tem espaço pra todo mundo. E quanto mais mulher fazendo, principalmente na Record, que é machista, melhor, né? Muito melhor. Então, mas assim... Você acha a Record machista, as outras televisões não? São também, são também. Mas assim, eu vejo, por exemplo, o SBT abrindo muito espaço, Isabela e Benito tem um espaço incrível lá. Tá na Rádio Tupi com sucesso. E você tem... A Globo sempre teve a mulher ali como uma... A Globo age muito em cima da questão da pesquisa, né? A presença da mulher sempre foi importante porque trazia audiência, né? Agora, Aline, eu tive diretores na Rádio Globo, lá atrás, e que diziam que a pesquisa mostrava que a mulher não acredita na mulher. Não acredita. É verdade isso. Não só não acredita na mulher, como a mulher é a pior inimiga da mulher. A mulher é a maior crítica de mulher. É uma coisa horrorosa, quer ver? Você tá numa festa. Nossa, fulano engordou, né? Aí eu falei assim, jura? Eu achei que o marido dela que tá um horror, credo. Eu já falo logo. Ih, Aline, lá vem você. Tem que criticar a mulher. Se ela sabe o que ela tá passando, pensa bem. Olha que marido dela, chato pra caramba. Como é que ela atura aquilo, gente? Socorro, senhor. Ah, tá linda, maravilhosa. Mas nessa leitura, a mulher vai pra uma festa mais pra se mostrar as mulheres do que os homens? Ah, eu vou pra mim mostrar pra mim mesma. Eu vou montada pra mim mesma. Faz bem você. Eu vou te falar, eu até prefiro conversar com homem, porque eu vou falar sobre futebol, política, economia. Começa a falar... Hoje em dia tá mudando. Mas era assim, babá, empregada, filho, escola. Falei, não, senhor, hoje não. Hoje não quero isso, não. Isso é conversa pra chazinho, né? Mas hoje não. Hoje você vê numa roda de mulher, elas estão falando sobre empreendedorismo. E falam sobre, cara, eu acho que você tem uma pegada pra fazer tal coisa. Hoje você já começa a ver as mulheres se dando as mãos e puxando mais as outras. Mas a competição entre mulheres... É muito maior, né? Quantas vezes eu não escutei... Ah, ela virou repórter. Gente, tendo a Globo. Porque você é caso do fulano. Eu falei, ih, Deus me lhe... O Wagner tinha uma história ótima. Preciso falar com você, vem aqui. Aí eu desci na sala dele. Eu já pegava o cigarro dele, jogava na lata do lixo, pegava o prato de macarrão, devolvia. Eu quero falar com você, você tá tirando tudo aqui que é, Wagner. Fui no batalhão hoje. Aí falaram lá que eu tô pegando você. Cara, deixa achar. Porque, pô, na minha idade eu tô pegando você, eu tô bem. Ah, tá bom, Wagner. Ah, tá bom. Então, assim... É... Tem muito isso. A fulana conquistou aquilo, saiu com alguém. Fez alguma... Gente, é filha de alguém. É parente de alguém. Não! Ela estudou, trabalhou, batalhou, gramou, sofreu pra estar ali e conseguiu aquele espaço. Então, os homens conseguem porque eles são maravilhosos? Nossa, como ele é inteligente. Claro que não. Né? Você conquistou o teu espaço. Agora, realmente, a mulher é pior inimiga da mulher. Fofoqueiras de ficar em picuinha. Ao contrário, você tem que dizer... Eu me lembro quando a Lívia Mendonça, na Record, começou a apresentar. Eu falei, cara, que maravilha! Você tá abrindo porta pra gente. Que personalidade, né? Olha, quando você é feliz pelo sucesso de um colega seu, você não sabe o que você tá ganhando. Eu não tô falando ganhando em dinheiro, espaço, não. Pra você, de riqueza mesmo. De você poder ser uma pessoa mais completa. Mas, infelizmente, essa mentalidade tá mudando. A mesma coisa do machismo. Quando eu começo a falar, pô, mas o homem latino-americano, né? É muito machista. Quem cria o homem machista? A mulher, a mãe. Meu filhinho não pode isso. Meu filhinho não pode aquilo. O protecionismo, né? Então, se as mulheres não começarem a mudar a criação dos homens, vai lavar louça assim, vai arrumar casa assim. O americano sempre fez isso. O americano cuida de filho. Hoje em dia, a gente já tem pais incríveis, que são muito mais presentes. Porque a mentalidade tá mudando. Mas isso começa a mudar na própria mulher.